Esse rapaz fez algo emocionante para sua mãe. Esse vídeo viralizou na internet, em que mostra o momento emocionante onde um barbeiro de presidente Epitácio, em São Paulo, surpreende a mãe com um lindo gesto, enquanto raspava seu cabelo em homenagem à sua mãe, já que ela foi diagnosticada com câncer na laringe. No vídeo, Guilherme Magalhães passava a máquina zero no cabelo da mãe, Dona Cláudia, quando decidiu raspar o próprio cabelo. Na sequência, ele também foi surpreendido pelos colegas de trabalho, que pediram para que ele raspasse o cabelo deles em apoio também. Ela ficou muito emocionada e começou a chorar ao ver a homenagem dos jovens.